Fala mestres e mestras da minha querida Caldebr, tudo bem com vocês? Temos novidades aí vindo para o FGO NA, começando aí com a volta de Ooku, vai vir como Main Interlude para você participar, tá? Conseguir entrar no Main Interlude se você não jogou Ooku antes. Isso significa que você não terminou Lost Belts 3 e não terminou Seraph, que é o evento da Bibi. Ele tá gratuito, ele vai ficar permanente no jogo, tá? Na loja de Harry Prism ele vai consumir zero, você só precisa ir na loja de Harry Prism e comprar, ele é zero o custo, ele desbloqueia. Mas você tem que ter terminado o capítulo 3, que é o Lost Belts 3 e Seraph, que também é o Main Interlude, que também vai ficar gratuito. Já tá gratuito se eu não me engano, mas enfim, de qualquer maneira é importante. A volta do evento, que é permanente, vai trazer a Batalha da Cama, que vai ficar para sempre para a gente poder refazer e vai adicionar o Main Interlude para a nossa Xerazard, que vai nos dar 200 Quartz, tá? O Interlude dela anterior, que vai dar o Buff na skill, vai ficar liberado temporariamente para quem não tem ela e para quem tem, obviamente. Então corre aí que tu pega dois SK e já completa mais o Interlude para completar naquela missão... naquela aba de missões, tá? De Interludes. O evento vai estar nos dando 34 Cent Quartz e 1 Ticket, então nós temos aí 36 SKs e 1 Ticket só no momento, tá? E também temos a campanha de Tsukihime, com tais de regressiva, faltam 7 dias para o lançamento oficial do remake de Tsukihime, trazendo a rota da Arquid e da CL, para o Playstation e também para o Nintendo Switch. Muito bom, vai estar localizado em inglês, então se você tiver a oportunidade de comprar, vale a pena. Mas aí somados aí para a gente, exclusivo do NA, mais de 10 Cent Quartz, muito bom. O que vai no totalizar 46 Cent Quartz e 1 Ticket de uma vez. Uma lapada que a gente vai receber aí só por logar e fazer uma Interlude do Oco. O Oco é difícil, é longo, então vão fazendo aos poucos aí enquanto o aniversário não chega. Com essa campanha vai totalizar para a gente 17 Rolls, 11 de 30 SKs, 5 de 15 SKs e 1 do Ticket, 16 Rolls aí para a gente. Aproveitem e vão salvando para quem você quiser no verão ou no aniversário que vai vir a Arquid. E também o JP ontem recebeu o update de Endine. O NA daqui a pouco vai receber também. Tá marcado para final do mês, então a qualquer momento eles podem anunciar a manutenção para adicionar Endine. Eu acredito que vai ser depois do evento dos lobinhos, beleza? Dos cachorrinhos, dos dogs. Show? É isso, pessoas, deixa o like e compartilha com o pessoal. Valeu, falou, até o aniversário! Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Feito com apoio de Julio Pacini Alex Ribeiro Jonathan Alves Rony Gomes dos Santos Venha apanhar no Lost Belt Seja Nublado, link na descrição.